Com a proximidade do Dia das Crianças, uma ação bem especial foi realizada na tarde de hoje no Hospital de Clínicas, aqui em Porto Alegre. Um pedido de um menino com câncer foi atendido. Ele queria comer uma pizza e tomar um sorvete. Olha só como foi. O Lucas, de apenas 10 anos, foi diagnosticado com câncer em 2014. Depois de um severo tratamento, ele se curou. Mas em janeiro deste ano, veio a notícia de que a leucemia voltou. Na próxima segunda-feira, ele vai fazer um transplante de medula e, por isso, ontem, Lucas fez um pedido. Pizza. Porque ele gosta muito de pizza, né? E conseguiram atender esse pedido. Ele está muito feliz, né? E em uma parceria com a Pizzaria da Capital e o Instituto do Câncer Infantil, a vontade do pequeno foi realizada e ainda estendida a todas as crianças. Nós não podemos mudar a realidade deles de estarem passando por essa situação, mas nós podemos tornar um pouquinho mais suave, um pouquinho mais leve esse momento da vidinha deles. A gente fica arrepiado porque eu acho que, às vezes, a gente acaba se envolvendo nos nossos problemas cotidianos e não vê como o mundo é maior. Então, é uma sensação de a gente poder ajudar o próximo. Depois de pizza, um sorvete para adoçar a vida dos pequenos.